O Nadal quebra o saque do Juan Martín de Oputro, faz 2 a 1 no terceiro set. 67 de Oputro nesse terceiro set. Esse do Nadal confirma o serviço, 5 a 3 para o Nadal. Que bravo na devolução e na sequência, o mais bravo. Bem na deixada do Oputro, ele vibra. É, agora ele soltou, soltou com muita firmeza. Bola fora de Juan Martín de Oputro. Rafael Nadal é o grande campeão do Más 6.000 de Indian Wells, temporada 2013. 2, 7 a 1 para cima de Juan Martín de Oputro. Vibra muito, o Espanhol conquista o seu terceiro título em Indian Wells, o vigésimo segundo de Masters 1000. E o título de número 53 na carreira, vibra muito, Toro Miura. A fera voltou, dá-se o campo. Voltou e já tá jogando um tênis de primeiríssima linha. Um jogador que soube, né, durante todo o torneio, usar das armas que ele tem, que são principalmente do fundo da quadra. Ele foi lá, agradeceu o Larry Ellison, que é o proprietário do torneio. Ganhou do Federer, uma partida que não deixou nenhuma dúvida. E essa final contra o Del Potro, Nadal esteve muito intenso. Não me lembro de ter visto ele mancando, o que me parece que tá totalmente recuperado do joelho. Tá ali o Del Potro. Triste, mas olha, o Del Potro foi um guerreiro. Ganhou do Murray, ganhou do Djokovic, esteve muito perto de ganhar do Nadal. Mesmo tendo vindo de verdadeiras maratonas durante toda a semana, o Del Potro surpreendeu fisicamente também. Tava bem recuperado pra essa final. Tava bem recuperado pra essa final.